Do jeito que já estávamos falando aqui, a qualquer momento Baby Doge Coin pode voltar com notícia, uma notícia nova que vai atacar a curiosidade, porque Baby Doge meio que entendeu isso e o exército também entende isso como uma chance, a curiosidade despertada é uma chance interessante mesmo para aumentar o valor Baby Doge. Inscreva-se no canal, vamos acompanhar essa notícia agora com 14,4 mil inscritos, muito obrigado a todos. Estamos aqui com Baby Doge Coin na medida que vamos falar agora desse acontecimento. O último acontecimento interessante foi essa listagem, uma grande plataforma de investimento e esse acontecimento agora que Baby Doge Coin vem realizando pode desencadear mais um acontecimento interessante em relação ao gráfico. Então a gente vê aqui Baby Doge falando aí que é a maior novidade, sempre, fique ligado. Aí a rapaziada já começa a ficar pensando, é ficar ligado, o que vai acontecer e tal, o que vai acontecer de interessante, nossa Baby Doge vai fazer um lançamento, vai então a galera já vai começando aí a se posicionar e começando a articular, Ficando extremamente ligado, ficando extremamente ligado, fique ligado, a maior novidade sempre, fique ligado. Mas as novidades em relação ao que? Olha bem para a imagem, é o shopping que Baby Doge está lançando aí, quando fala shopping não é um estabelecimento não, é um local aí na web onde a comunidade Baby Doge possa comprar itens Baby Doge, e comprar somente, no caso vender não, vender não, vender na Brás, e é isso, o que que é? Não é sobre a lojinha Baby Doge não, a gente não vê nada relacionado a isso na imagem, deixa eu dar um clique aqui, é sobre o que? É sobre, sei lá, é sobre outra coisa? Não, é sobre o jogo, não concorda comigo? Quando o Baby Doge vem andando assim na escuridão e tudo mais, a gente tem aí a ciência, né? A gente tem a ciência de que é relacionado ao jogo, se a gente vem descendo e via as outras publicações relacionadas ao jogo, é a mesma coisa, né? Então a gente vem aqui fazendo um deslocamento, lembrando, para você não esquecer que o jogo é um xadrez online, né? Basicamente, onde a rapaziada pode jogar contra outra rapaziada ou, evidentemente, contra a máquina Baby Doge, possibilitando a rapaziada de ganhos de Baby Doge através do jogo, né? Que é o mais interessante. É que Baby Doge aí focou bastante ali no anúncio da listagem top 10, né? Mas se a gente vir descendo aqui, evidentemente, vamos ver publicações aí relacionadas ao jogo. Tá aqui, a gente vê um fundo bastante misterioso, um fundo, uma temática meio de escuridão, algo assim, né? E é isso, aqui, ó, castelo e tudo mais, aquela coisa. 19 de março, essa publicação. Então a gente tem aqui a nova publicação, a mesma coisa. A diferença é que o negócio tá verde aí, né? Mandou ficar ligado, evidentemente, tá quase pronto. Já tá começando a articular aí uma, aquela sensação de, opa, aqui é uma oportunidade Baby Doge novamente. É, começando aí a articular, rapaziada, pra tá voltando no projeto já, que data de lançamento será em breve. A gente tá ligado, hein? É isso. Comentário é sempre importante. Até o próximo vídeo.